Eu disse vai, novinha, vai, vai, vai Você tá gostosinho pro pai Você tá vai, caralho Eu sei que amanhã eu já quero mais Vai, novinha, vai, novinha Você tá vai, caralho Amanhã Eu disse vai, novinha, vai, vai, vai Você tá gostosinho pro pai Você tá vai, caralho E amanhã eu já quero mais Vai, novinha É pra bater no coração Eu disse vai, novinha, vai, vai, vai Você tá gostosinho pro pai